Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Midori e no vídeo de hoje, meus amigos, fomos até o mercado Gwangjang que é um dos maiores mercados tradicionais aqui de Seul, na Coreia do Sul fomos até lá para provar umas comidas coreanas que a gente nunca teve coragem de comer antes e já aviso que eu não sou uma das melhores pessoas para fazer esse tipo de vídeo porque eu sou bem chata para provar coisa nova mas eu tentei porque eu moro atualmente na Coreia então acho muito justo experimentar mais das comidas que tem por aqui vale lembrar que essas comidas são tradicionais da cultura coreana então não é porque você vem para a Coreia que você vai ter que comer isso por exemplo, eu moro aqui faz quase um ano e foi a primeira vez que eu vi a maioria dessas comidas pessoalmente deem like no vídeo se vocês gostarem para ajudar na divulgação e para ajudar o canal sigam os meus amigos nas redes sociais as meninas também tem canal, vlog, vídeo no youtube eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês verem então vamos lá para o vídeo, bora! olha o pé de porco aqui tem unha, ai vem unha eles escutaram não, isso aqui ó aqui dá para sentar e comer o que que a gente vai comer? tá chorando? não, não tô a orelha do porco vem da sua frente nossa, olha cá isso aqui é o que? casca do porco? o Fabiano vai provar primeiro porque o Fabiano já conhece pode ser meio ardido para vocês ah tá macio mas muito mole tem que ser mais que nem chiclete, mas não tá que nem chiclete o próximo é bom? quer dizer, é gordura pura na real tá, vou provar então é bom gente tem textura de gordura você gosta de gordura? é ardido é ardido no final que você tem pimentado bom? pra mim parece gordura de porco parece gordura de carne provado ou não? não gordurinha, gordurinha não não o que é esse feijão? é parecido com feijão mas o sabor é meio diferente o que foi? ela disse pra colocar açúcar se não tiver doce é doce isso? não, mas se você gostar de algo doce pode colocar ah tá não é tão estranho não tem gosto não tem gosto? é por que você gostou é bom tem gosto de feijão? arroz e feijão arroz e feijão? arroz e feijão só que sem tempero arroz e feijão sem tempero arroz e feijão sem tempero vai né? vamos colocar lá arroz e feijão? eu quero provar prova você ele nem terminou ele já não nossa, tá quente? não tá tão quente não tá tão quente arroz e feijão sem sal é arroz e feijão sem sal mesmo? não não o que é isso mesmo? é arroz e feijão é arroz e feijão vermelho e daí tem arroz e feijão é, isso mesmo sou coreano tá sabendo mais coreano que coreano e chug é a sopa feita de arroz e arroz é aquele feijão isso aqui não é feijão segura aí é outra comida doce pra você comer no inverno pra aquecer o corpo quer provar a versão com açúcar? ah é, vamos pôr açúcar então a gente vai pôr açúcar no nosso arroz e feijão, gente tá quente alguém comeu pão? aquele pão com forma de açúcar ah sim com açúcar, come com açúcar com açúcar com açúcar muito melhor muito melhor? nossa, tá saindo fumaça da sua boca muito melhor muito melhor come melhor? 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 então tá bom muito melhor é por isso que eu não tô com açúcar é doce é doce é açúcar é açúcar eu não gosto de açúcar ele quer que eu coma um negócio branco que tem aqui, pera aí é mochi é mochi é mochi sei lá o que é mochi não, eu conheço o sabor já nossa moça é muito meu deus moça a gente não vai comer tudo isso eu já comi pé de galinha não foi uma boa experiência tudo é bom gente, menos isso isso não rolou pra mim isso não rola pra mim dessa vez vai ser sim dessa vez vai ser? nossa, eu tô bem na frente da galinha aqui mas ela tem uma aparência bonita não é que nem isso aqui não é que nem isso aqui e essa cobra aqui essa cobra essa cobra essa cobra cara, mas o que é isso? isso é pra uma pessoa que a gente vai dividir em 5 pessoas prova a Eagélica vai você mais não dá pra comer tudo assim? só põe na boca e come? ai não tem que tirar o ossinho essas coisas assim não, já vem tirado ah, o que eu comi não tinha osso não é minha comida favorita tá vendo? eu vou tentar? Ana? não 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 sim, não sim você, Fabiano não, você eu não, Thaís sem por tudo tem por tudo Thaís sem por tudo não quero vai comer da unha só tem que comer você veio aqui pra comer qual você primeiro? qual você primeiro? humm nossa, é muito ardido vai, vamos de novo vai, vamos de novo segundo tentativo botei unha feia aqui não consigo comer, gente vai conseguir sim vai, vai, vai ai, 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 ai pede galinha o sabor dele é maravilhoso tem que ver perfeito porque a textura incomoda nem que é ruim mas ela incomoda é de gordura é de carne não é tanto que nem gordura gordura escorrega mais essa é só a textura do negócio mesmo é uma cartilagem ó, panqueca ó, panqueca é, sei panqueca 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 humm bom sabor internacional perfeito ai, meu Deus eu deixei cair ali na mesa estranha esse eu como você e todo mundo bom? 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 é a terceira tentativa não mole ai, ai, ai põe em tudo assim é mais difícil o sabor é gostoso eu peguei só assim Gostei o chicken footer melhora os caras humm bom? no mercado guardanapo é assim no mercado não, comida de rua guardanapo é o papel higiênico, gente chá é de graça, água é de graça e o banco é quente pra você ficar aqui o dia inteiro comendo não é baratinha, né? só aqui nessa loja foi 15 mil won R$15.000 é R$45 O outro que a gente comeu, a casca do porco, foi R$7.000 O feijão foi R$2 Só foi isso Vamos provar o chá, viu? É chá sem açúcar, gente Como sem chá com açúcar? Ele não entende chá com açúcar Chá tem que ter açúcar É bom, mas podia ter um açúcar A gente pode pegar o açúcar da loja do feijão Mano, esse sundae é muito feio É uma linguiçona aqui Que foi? Que que é isso? Que que é isso? O intestino do porco É intestino Que que é isso aqui? O intestino do porco Tudo é intestino aqui? É, são muito boas Gente, olha só As famosinhas vieram aqui filmar Quando a gente filmar, ninguém vem filmar a gente Aí elas estão provando o negócio que a gente provou também Aquela panquequinha Isso aí eu também já comi E olha a galera em volta vendo elas Gente, isso aqui tem uma fila Pra pegar isso aqui Isso aqui é mochi frito Mochi frito Mochi frito Mochi frito Com aquele feijão preto Sirizinhos Olha, sirizão Esse é grandão, hein? Eita Gente, eu não quero provar bicho de seda porque o cheiro dele já é cheiro de bicho O cheiro é muito bom Não, por quê? É muito bom, de uma sopa Não O cheiro já tá meio ruinzinho Tem gosto de barata Você já comeu barata? Zoeira Nunca comi uma batata Batata Gente, é macio Tem gosto de bicho Mas... Eu não quero comer agora Eu não quero comer agora É difícil de descrever Olha isso É a jaula de polvo Eles grudadinhos aqui As moças tão muito desesperadas pra gente vir aqui comer esse polvo aqui, gente Quer comer polvo vivo? Entra aqui Então vamo aí, vamo aí Nesses lugares as cadeiras abrem Você pode pôr as suas coisas, seus mil casacos Você põe macauly... Pera, deixa eu filmar Bom, a gente não deu muita atenção pro macauly Porque nós já conhecíamos antes Mas basicamente é uma bebida alcoólica Que tem um gosto bem doce Por isso muitas pessoas acham meio enjoativo Eu acho gostoso Mas eu não consigo beber tanto como os coreanos Porque os coreanos bebem demais Não tem ritual pra pôr? Corteiro assim e saboreado Uma vez Hum... Sarainé Baculy é bom Baculy é bom Baculy é bom Baculy é bom Ai meu deus Que nervosa Para tudo eu quero explicar o que é Sanakji Ele é um polvo vivo Entre aspas O polvo se mexe por causa dos nervos Por causa do reflexo Mas ele não tá vivo Ele morreu antes E aí depois cortaram o polvo Ele se mexe nos primeiros minutos E depois ele para Não é porque ele tá em movimento Pensando que ele tá vivo Ele não tá vivo Sanakji É uma comida muito popular na Coreia Então se você tem um amigo coreano Ele com certeza já comeu E ele vai querer muito que você coma também Então vocês estão avisados As imagens podem não ser muito bonitas Para algumas pessoas Se vocês quiserem Vocês podem pular essa parte do vídeo Eu Tá O Fabiano Viu com essas coisas Eles quebraram a gema do ovo Estão quebrando a gema do ovo Eles estão quebrando a gema do ovo Olha isso Um de cada vez O que é isso? Eu Meu Deus Meu Deus Tem que comer com o molho Não pode Ele se enrolou É Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Como é que ela se mexe na boca? Ela sentiu se mexer na boca dela Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Vai Fabiano Ela não se mexe muito Eu não vou comer Não 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 Gruda na boca Gruda na boca A Thaís vai comer Ai Ai meu Deus São seus filhos enormes Aqui 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 Ele se enrolou Ai meu Deus Ai ele grudou Eu tenho que enviar molho assim? Não tanto assim na verdade Ele grudou Aqui ó gente Ele grudou Mas tá caindo aqui Ele não deixa solta Solta Sai daqui Pronto Ele grudou na minha boca Aqui ó Ninguém vai gostar Aqui ó Ai aqui ó Ele saiu do meu sanduíche E grudou na minha mão Sai aqui ó Olha E ó ele tá tentando sair do meu sanduichinho Ai ó Eu mordi Vi ele aqui ó Eita O que você achou? O que é isso? Tem gosto de sashimi Sério? Tem gosto de sashimi Me falaram que tinha gosto de sashimi Tem medo Eu não sei se ele mexe na minha boca Você tá comendo? Você tá comendo? Ah Tem muito gosto de sashimi Não achei É novidade né Ai você ai meu Deus Mas na verdade É o mesmo gosto de comida japonesa Então não é tão novidade assim Eu só fiquei nervosa Porque ele tá se mexendo Ele ainda tá se mexendo ó O que nós estamos comendo agora É a minha comida favorita É muito prático de comer É só pegar um pedacinho Colocar aqui Em cima do quinto Não é assim normalmente Vem apenas um quinto Você enrola Coloca o... Ai me esqueci do molho É, colocou Colocar na boca Muito bom Muito bom A caminha de... Quem é uma pessoa fácil quando dorme é muito bom Todos pararam de se mexer já Dormiram já They're sleeping Wake up Wake up! Acorda! Ele não quer sair daí Ele não quer sair daí Ele não quer sair daí Gente, no final das contas A gente veio pra um café Filma esse Eu tô filmando Olha tem um creme Um muffin Um café bem coreano Deixa eu provar esse aqui Tem gosto de... Água com gás Corante Prova o seu Prova o seu Tem gosto de refrigerante É, refrigerante Água com gás Isso mesmo Esse aqui Alguém quer? Pode pegar, você quer? Eu acho que eu quero sair de momento lá Bom? Uhum E vocês falam Ah, muito bom Essa é a primeira vez que você disse Oh, é muito bom Não é a primeira vez que eu falo que é gostoso A panqueca é muito gostosa Não É muito bom, certo? Não Tinha mais comida pra provar Só que são comidas que não são estranhas São comidas típicas Tipo Tocô e Kimbap Então isso é pra outro vídeo Qual que você gostou mais, coreano? Fala alta barulho aqui Gostei do burrito Não, não Não daqui No mercado Gostei Do polvo E da carne e fruta Eu gostei também O que eu mais gostei foi o arroz e feijãozinho Deu dois negocinhos em Brasília Falta um salzinho Falta um sal De uma saudade de casa E a gente consegue encontrar coisas do mundo inteiro De outras maneiras De outras maneiras De outro jeito Então tá super aprovado Quero comer de novo Que foi o seu favorito? Corrito Eu não sei Não Não a panqueca Não, eu gosto da panqueca Eu gosto da panqueca Sim Isso foi o melhor Isso foi o melhor O meu preferido também foi a panqueca igual a da Savannah Panqueca 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 Foi o melhor também Foi o que eu mais gostei Gostei também da carne crua O polvo é esquisito Mas dá pra comer E a carne crua dá super pra comer Meu preferido Você não gostou tanto mesmo Do que? Não muito Mas eu gostei da panqueca Mas a gente tava dividindo Panqueca acabou rapidinho Gente, quando vocês forem pra um país Provem as comidas Estão falando isso e eu não provo nada Eu super me forço pra provar comida Mas é difícil Vocês viajarem pra Coreia Vão nos mercados Levem bastante gente Vocês podem dividir E fazer uma brincadeira Que nem a gente fez hoje Curta o vídeo Se inscreve no canal E comentem o que vocês acharam Tchau Assistam os outros vídeos Sobre a Coreia do Sul Com isso aí Meio de tudo Iiii Um extra aqui Hahahaha São 3.4 Ele parece tão focado Hahahaha Música 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 Música